Olá pessoal, boa tarde, bom início de noite. Bom, gente, concluindo aqui a filmagem da minha comunidade, hoje eu estou aqui na frente da nossa escola, a nossa querida escola de educação básica Muniz Falcão. Gente do céu! Essa escola fica aqui na nossa comunidade, povoado Alto do Tamanduá, zona rural de Poços das Trincheiras. Gente, eu deixei por último, para mostrar essa escola aqui, porque é uma joia rara, é o nosso orgulho, é essa escola aqui. Toda a nossa comunidade recebe a primeira educação aqui, nessa escola de primeiro mundo, bem organizada. Inclusive, passou alguém lá do Alto Sertão, não vou dizer o nome do município, e comentou que era o sonho dessa pessoa ter uma escola dessa no município dele. Mas nós fomos honrados e agraciados com três escolas dessas aqui no município de Poços das Trincheiras. Tá certo? Fiquem todos com Deus.